Este é o senhor Lázaro, morador do bairro Vila Garcia. Há aproximadamente três anos, esta árvore foi plantada. Ela foi crescendo, a gente facilitou, não podou, agora precisa tirar ela, não tem condição. Há dois meses, ela tem apresentado instabilidade. Está perigoso arrebentar o cil do padrão do vizinho, prejudicar o vizinho, né? É perigoso até dar fogo, essas coisas. Com medo de que ela caia, ele faz apelo para que os órgãos competentes realizem o corte dela. A gente não paga imposto, tem os gastos, é para isso, né? O que precisa servir, mas nunca que serve. Eles falam que é a SEMI com a dos fios, né? Mas ligar, eu já liguei para todo lado. O que é que viesse, ou SEMI, ou prefeitura, seja quem for, resolver o problema. Urgente. É, evitar, né? Porque depois do problema feito, não adianta mais, né? Tem que evitar antes.